Mas é interessante levar para o contexto do meu estado de Goiás, que eles conseguem ver no longo prazo, nessa perspectiva temporal, uma ação bastante interessante, que é o investimento nos colégios das polícias militares. Eu sei que já houve um programa especificamente dedicado a isso aqui, e foi muito interessante constatar que Goiás tem, hoje em dia, mais de 40 colégios regidos pela polícia militar. Para a gente ter uma ideia, o Exército Brasileiro tem no território nacional todo 13 colégios. São colégios excepcionais. Mas a polícia militar de Goiás faz um esforço muito grande para manter esses colégios, que vão ter, além de gerar, no presente, índices maravilhosos no que diz respeito à educação, tanto no IDEB quanto no ENEM, faz com que, no médio e no longo prazo, as pessoas, os profissionais ali formados, se identifiquem e respeitem mais a polícia militar. Imagina o carinho que a gente tem pelos professores do segundo grau, ou do primeiro grau, ou do ensino médio, ou do ensino fundamental, quando esses professores são policiais militares, o respeito que isso vai levar, que as pessoas vão levar para o resto da vida, e também o efeito imediato nos entornos dos colégios regidos pelas polícias militares. Então tem uma série de... eu fiz até um artigo, escrevi um artigo sobre esse assunto no jornal Hora Extra. E eu compartilhei. Ficou muito bom. Então, eu tenho realmente o prazer e a honra de defender os colégios das polícias militares do Estado de Goiás.